Olá gente, eu sou o Márcio Aurélio, psicanalista clínico e coach de relacionamentos e hoje nós vamos tratar um assunto super interessante, nós vamos tratar como lidar com pessoas difíceis. Tenho certeza que quando você ouviu esse tema, logo veio na sua cabeça alguém. Todo mundo tem um agravo, todo mundo tem alguém que se coloca dentro desse papel. Às vezes é o cônjuge, às vezes é a sogra, às vezes é um amigo, às vezes é um companheiro de trabalho. E tenho certeza de que esse assunto lhe fará muito ganho. Primeiro a gente tem que pensar um pouquinho que aquela pessoa que é difícil para nós pode não ser difícil para o outro. Alguém que você elege como a representante desse espaço na sua vida pode se dar muito bem com uma outra pessoa. Então em primeiro lugar eu queria dar para você entender a teoria do espelho, ou seja, esta pessoa é difícil porque ela mexe com a sua fragilidade. Significa o que? Que você tem que trabalhar a sua vida para que você consiga lidar com ela. Ninguém muda ninguém e você não vai conseguir mudar esta pessoa. O que você tem que trabalhar é os seus filtros para entendê-la melhor, ou seja, a pessoa que realmente a gente tem que trabalhar para que nós possamos lidar com pessoas difíceis não é o outro, porque você não consegue mudar o outro, mas a si mesmo para que ela não te perturbe tanto. Bem, vamos com algumas dicas assim bem práticas. Como que a gente pode classificar pessoas difíceis em alguns grupos? As pessoas difíceis são classificadas talvez de cinco maneiras. Primeiro, pessoas individualistas. Pessoas que não conseguem trabalhar em grupo. Ou elas desagregam o grupo, ou elas monopolizam o grupo. Sabe aquela pessoa que é o centro das atenções, que ela fala e não deixa ninguém falar? Essa pessoa é difícil de lidar. Segundo, pessoas indisciplinadas. Gente que não cumpre horário, gente que não cumpre a palavra, gente que fica colocando você em situações difíceis. Terceiro, pessoas agressivas. Como é duro lidar com alguém agressivo. E na maioria das vezes as pessoas agressivas se julgam sinceras, mas elas não são sinceras. Elas são agressivas. Sabe aquele negócio assim, ah, eu não levo desaforo para casa, o que eu tenho que dizer eu digo na cara, porque eu sou assim, eu prefiro ser assim do que ser falso. Essa pessoa não é sincera. Ela é agressiva. Quarta pessoa, pessoas manipuladoras. Aquelas pessoas que vão manipulando as suas emoções e fazendo com que você faça o que você não quer fazer. E quando você percebe, ela te colocou numa armadilha. Quinto grupo de pessoas que são difíceis de lidar. Pessoas cínicas ou pessoas falsas. Essas pessoas acabam você descobrindo que não pode confiar nelas porque elas têm fragilidade moral, ou seja, fragilidade de caráter. Como lidar com elas? Em primeiro lugar, você tem que começar a perguntar por que é que ela me incomoda tanto? Por que é que eu fico tão chateado? Por que é que eu choro tanto quando essa pessoa se relaciona comigo? É porque ela mexe na tua área fraca. Ela mexe na sua fragilidade. Então o que você tem que fazer? Perceber isso e até agradecer essa pessoa, porque ela está sendo um espelho a você. Você está me fazendo entender melhor. Nós nos achamos muito bons, nós nos achamos bons demais. Até achar alguém que consegue achar os nossos calos. E pisando nos nossos calos, aparecem as nossas unhas. Ou seja, nós mostramos a nossa maldade, o nosso rancor e assim por diante. Independente dos erros dela, você pode usar isso para entender-se melhor. Agora, vamos lá. Algumas dicas assim, bem práticas. Pessoas egocêntricas. Você tem que fazer um trato com você mesmo e dizer, eu não vou permitir que essa pessoa que manipula a conversa, as situações, me deixe chateado. Então eu vou assumir um compromisso comigo mesmo de não ligar mais para isso, porque você não vai conseguir mudar essa pessoa. Segundo, pessoas agressivas. Um ditado diz, a palavra branda desvia o furor. Uma pessoa agressiva, quando é agressiva conosco, o que ela deseja? A briga e que você a trate da mesma maneira, com agressividade. Se você quiser realmente conseguir vitória nessa sua relação, você não pode entrar no jogo, na neurose, na psicose dela. Ou seja, olha o que eu vou te dizer, se mantenha calmo, deixe ela falar e esbravejar. E depois, quando você for responder, olha o conselho, fale bem baixinho. Porque quando você fala baixinho com uma pessoa agressiva, ela começa a perceber que ela está fazendo um papel absolutamente ridículo. Fale bem baixinho, ao ponto que ela tem que se aproximar de você assim para ouvir. Com isso, você vai até acalmá-la. Mas é outra sugestão. Não deixe o motivo da agressividade passar. Depois do momento da raiva, depois do momento da ira, a procure e diga, ó, eu não gostei dessa situação. Isso não está certo. Eu não quero assim. E se posicione também para que a pessoa não possa te intimidar. Ou seja, te chantagear com a agressividade dela. E tome cuidado. Porque pessoas que nos chantageam, quando você cede a chantagem, ou seja, faz o que ela quer porque ela ergueu a voz, faz o que ela quer porque ela está mexendo com a sua culpa, você ficou refém dela para sempre. Então, quebre esse círculo. E não deixe aquele assunto para trás. Como lidar com pessoas que não agregam em grupos? Pessoas individualistas. Você tem que conseguir fazer essa pessoa, se você é um líder, se você é um empresário, se você trabalha numa escola, seja o que for, você tem que fazê-la entender qual o propósito do grupo. Ou seja, tente conversar com ela em separado do grupo, fazendo-a entender o que o grupo precisa dela. Ou seja, chegue para ela e diga, como que você acha que você pode acrescentar a esse grupo? Por que você não tem conseguido ter uma relação mais próxima com as pessoas? E assim por diante. Como lidar com pessoas manipuladoras? Se posicionando. Falando sempre a verdade. Na realidade, não podemos confundir fragilidade de personalidade, inceder naquilo que queremos com bondade. As pessoas confundem isso. Você não é boa porque você cede. Você é boa quando você é verdadeira. E a sua verdade é boa. Então, sempre busque aquilo que você deseja, aquilo que você quer, sempre pensando no benefício de todos. E assim, você vai conseguir lidar com pessoas difíceis. Em outras palavras, trabalhe as suas vulnerabilidades. E sempre que você encontrar alguém que te perturba, pense. Olha, ela está me mostrando que eu tenho alguma coisa para resolver dentro de mim. Espero ter podido te ajudar. Um abraço bem gostoso para você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, gente!